Agora nós vamos pra Santana do Araguaia, que hoje o espetáculo é por lá, se Deus quiser. Esse é o momento mágico. Esse é o momento mágico. Parcarregadeira, parabéns, olha lá. Que parcarregadeira. Parcarregadeira, parabéns, olha lá. Eu tô todo sujo de areia, atravessando o oceano, ainda mais dois clubes. Quatro! Muda! Quatro! Que pesado! Quatro! Que pesado! Que pesado! Que pesado! Que pesado! Que pesado! Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor! Vamos brincar de besteira e brincar de fazer amor